Muito obrigado Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado. O Programa de Recuperação e Resiliência tem previsto um conjunto de investimentos para reforçar as respostas do SNS em diferentes áreas e níveis de intervenção. Considerando que o Partido Socialista e o Governo assumiram que até ao final desta legislatura nada se faria relativamente à construção do Centro Oncológico de Viseu, que justificação ou fundamentação encontrou o Governo para excluir o Centro Oncológico de Viseu das prioridades de investimento do SNS via PRR? Ao nível hospitalar, a pandemia revelou também algumas carências que estavam identificadas e cuja pressão obriga a que se tomem medidas urgentes. Um hospital central como o de Viseu tem de ter uma unidade de cuidados intensivos ajustada ao número de utentes referenciados. Prevê o Governo avançar via PRR com a ampliação e remodelação da UCI, do Centro Hospitalar. A saúde mental, uma das prioridades também previstas no PRR, não pode continuar em Viseu a ser marginalizada nos restantes cuidados de saúde. As atuais instalações do Centro Hospitalar Tondela Viseu não permitem cuidar destes doentes com a mesma dignidade. Na sua intervenção inicial, a Sra. Ministra referiu o investimento noutros hospitais e não no de Viseu. Sra. Ministra, o Governo pretende aproveitar esta oportunidade para construir novas instalações para o Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental em Viseu? Quanto aos cuidados primários que estão em processo de descentralização em muitas áreas, acreditamos que a aposta na proximidade é sempre melhor sucedida do que a centralização dos processos de decisão. O que não se compreende, porque não se conhece, é a lógica do Governo na definição de prioridades de investimento e intervenção nestas unidades de saúde? Sra. Ministra, por que não divulga ao Governo um mapa e um calendário de intervenções e prioridades para estes edificados? Ou será que estão a fazer gestão política em função das conveniências eleitorais do Partido Socialista neste processo autárquico? E por último, a Rede Nacional de Cuidados Paliativos é manifestamente insuficiente para a procura. Não se compreende que apenas exista na região de Viseu uma unidade de cuidados paliativos para servir um universo de mais de um milhão de utentos. Gostaríamos de saber se, através do PRR, está prevista a instalação de uma unidade de cuidados paliativos em Viseu, o maior conselho do interior do país, em articulação naturalmente com as IPSS. Muito obrigado.